Oi gente e aí tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um pouco da nossa rotina aqui da noite eu resolvi, hoje tá meio frio e aí eu decidi fazer um chocolate quente e uma calma de panela de pressão e eu vou gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? É isso aí né gente, então vamos aqui preparar essa jantinha, né, pra nós... Não vai comer escutinho? Não! Macaão! Ai, aí na cidade de Cês também fala jantinha, jantinha que pra nós é feijão tropeiro, espetinho, né André? É! Ai, ai, fazer a janta então, já que é jantinha, você tá confundindo, vamos fazer a janta. É, vamos pôr na de pressão. É, vamos pôr na de pressão. Comprei aqui ó, ponta de mussarela, eu gosto de comprar assim a ponta porque aí eu corto, né, os cubinhos, acho que fica melhor. Então, ponta de presunto e além de ser mais barato, né, que a gente economiza, porque eu não sei aí, mas aqui a mussarela tá, ó, usa a cara. Agora, requeijão cremoso, linguiça perfumada. Esqueci o nome disso, molho. Creme de leite. E o mais importante, o macarrão. Eu gosto de usar o macarrão parafuso, porque eu acho que ele gruda menos na panela e tal. Então, bora lá, né, vamos começar a cortar isso daqui, vou colocar no rápido pra poder vocês verem aí, tá bom? E não ficar enrolando muito o vídeo. Vamos pegar aqui a pontinha de presunto. Vixe Maria, tem um, acho que tem uma, uma, como é que fala? Uma fatia aqui no meio. E eu gosto de caprichar no presunto, porque eu gosto muito de presunto. Pra mim, o presunto faz toda a diferença. Coloco em cubinhos assim, ó. E já pra otimizar espaço e menos sujeira, já coloco na própria bandejinha que eu compro já. Aqui na minha cidade é difícil de fazer frio. E desde ontem que tá chovendo assim, uma chuva veio de uma hora pra outra. Mas, uma chuva boa, sabe? E aí deu uma esfriada. E aí nessas horas a gente tem que aproveitar pra poder fazer essas coisinhas assim mais caldosas, mais quentinhas. Daqui a pouco eu vou até fazer o chocolate quente, que é pra mim e pro André tomar de sobremesa, enquanto a gente assiste um filminho ali, né? Eu não tenho muito esse negócio não, ela tá no meio de semana. O dia que eu quero dormir cedo, eu dormo cedo, mas... Quando eu não quero também... Aí eu... Não tenho isso não. Vou assistir um filminho. A gente não pode deixar tudo, levar tudo ao pé da letra não, porque senão a gente nem vive. A vida... Você piscou, a vida passou. Tá? Teve uma vez que uma pessoa falou pra mim assim... É, Ana? Pera lá. Eu levantei aqui pra falar. Teve uma vez que uma pessoa falou assim pra mim... Eu tava falando lá que eu ia fazer o estrogonofe, né? No almoço. E aí essa pessoa virou pra mim e falou assim... Uai, estrogonofe? Meio de semana? Eu falei pra ela, eu gosto de fazer. Se me der vontade de comer no meio de semana, eu faço. Porque eu não sei se amanhã a gente vai estar vivo. Aí depois eu fico esperando pro final de semana. E no fim de semana eu não tô viva mais. Como é que faz? Morreu com vontade, né? Então... Nunca deixe pra fazer amanhã, não que você pode fazer hoje. Antigamente eu tinha essa mania, sabe? De... Ah, comprar uma roupa pra tal ocasião. Vou esperar tal ocasião. Queria comer uma coisa, vamos esperar pro final de semana. Hoje em dia eu já não faço assim mais não. Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? O amanhã a Deus pertence. Então eu vou fazer hoje o que você quer fazer, pra não perder tempo. Aí já cortei todo o presunto. Aqui, ó. Tudo em cubinhos. Agora eu vou cortar a mussarela. O que que é? Vocês também tem uns cachorro abençoado? Porque aqui em casa tem três cachorro abençoado. E aí eu tô escutando ali, ó. Tá comendo alguma coisa, mas eu não sei o que que é. Então vamos pra André dar uma olhada lá. Pra que eu pensar que não tá estragando alguma coisa. Amo meus cachorros. Mas são tudo custoso demais da conta. Ó. Piquei aqui. Derrubando o negócio. Linguiça defumada. Mussarela. E muito presunto. Aí agora... Vamos começar aqui os preparados. Eu vou fritar essa linguiça defumada. E aí depois, nessa gordura da linguiça defumada, eu... É... Coloco o tempero. E refogo o molho de tomate, tá bom? Aqui, né? Fazer... Ligar o fogo. Botar aqui um olhozinho. Eita, mas eu também... Tô com dó de olho, hein? E... Dá uma fritadinha nessa linguiça defumada. Eu já ouvi falar que tem gente que coloca a linguiça defumada... Sem... Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar uma fritada aqui. Falei. Eu já ouvi de gente falar que coloca a linguiça defumada sem dar uma fritadinha antes. Eu, pessoalmente, não gosto. Até pra pizza eu coloco... Dou uma pré-fritada nela ali. Só esperar fritar agora. Aí, ó. Dei só um susto nessa linguiça. Deixa eu colocar um papelinho de toalha aqui. Acho que eu vou até colocar esse queijo misturado aqui no presunto. Porque aí libera essa bandejinha. Mal no faz, né? Vai misturar tudo dentro da parte de mim mesmo. Daqui um pouquinho até na panela. Aqui, ó. Dei só um susto nessa linguiça. Porque cada dia que passa... Eu não sei se é só as que eu tô comprando. Parece que elas tão queimam mais rápido. Olha aqui pra vocês verem, ó. Só um sustinho nessa linguiça só. Já é o suficiente pra mim. Eu só não gosto de colocar ela crua lá dentro. Entendeu? Misturando nas coisas. Tipo o presunto aqui. Cortei e coloquei. Eu não gosto. Eu gosto tão fritadinho. Pois é, gente. Aí agora eu vou... Afogar aqui o molho. Na gordurinha da linguiça mesmo. Bom que já dá uma aromatizada, né? Se tivesse bacon era melhor ainda. Pai, sabe o que eu tava vendo hoje no vídeo, né? Uma mulher falando lá que comprou bacon em pó. Será que é bacon ou bacon mesmo? Eu nunca vi bacon em pó não. Se tiver eu quero. Tudo com gosto de bacon? Já pensou? Deixar esse tempero aqui. Bom seria se fosse uma panela de pressão transparente, né? Que vocês veem que eu vou fazer. Mas não tem. Dá uma dourada nesse alho. Agora eu vou colocar aqui o molho. O molho pronto. Pra poder refogar. Eu nem deixo isso aqui ferver muito não. Eu já coloco aqui, ó. O creme de leite junto. E agora eu só vou misturar mesmo. Vou cortar aqui esse creme de leite. Não tem coisa mais prática do que esse macarrão não. Prática e voltoso, né? Misturei aqui o creme de leite. Eu gosto de colocar logo a linguiça. Vocês veem que fica mais fácil pra poder misturar. Lembrando que isso aqui você pode abusar na sua criatividade. Coloca frango, coloca carne moída. Coloca o que você quiser aí, ó. Fica ótimo. Vamos colocar aqui. Deixar um pouco de queijo por último. Vou fazer o que eu vou misturar. Aí já coloquei os meus mexeios. Dou uma misturada. E agora... Ai que barulho. Vou colocar uma camada. Ó, dou uma misturada aqui. Essas minhas coxinhas é ruim. Só tem quatro anos, ó. Vou completar cinco agora. Cinco nada. Já completou cinco. Porque eu ganhei em novembro. E agora... Eu comprei milho mesmo? Uhum. Ah, mas vou pôr então, rapaz. Tô decepcionada. Que eu esqueci o milho. Não sei se eu peguei e... Se eu comprei e esqueci no mercado. Ou se eu nem peguei. Mas aí tem milho congelado aqui, ó. Milho natural. Eu vou colocar no meio. Porque dá tempo de cozinhar, né? Vou pôr só um pouco. Porque eu quero com milho. Esse milho aqui é natural. Nem é industrializado. Melhor ainda, né? Tá bom também, né, André? Uhum. Vou pôr pouco. Porque o André não é muito fã. Também esqueci, pra variar... De cortar a azeitona. Eu sempre compro ela já fatiadinha. Mas... Dessa vez eu ia fazer só uma calma com frango ontem. Aí eu vou colocar essa aqui inteira. Mesmo depois o André tira. Que ele não come. De todo jeito ele não come. Melhor pra ele. Que ele tira aqui com... Fica mais fácil pra ele tirar esse aqui. Do que aquelas pequenininhas, né? Misturei. E agora eu vou colocar a água. E por que que eu falo que o Mizantua assim é importante? Porque eu não tinha nem pegado a água. A gente perde tempo, né? Vai lá, pega um trem e volta. Pega outra coisa e volta. Na primeira vez que eu fiz essa receita. Eu vi lá falando que eram duas latas. Se eu usava a lata de milho, ele fazia a medida pra duas latinhas daquela de água. Mas eu não gostei muito não. Aí geralmente eu coloco... Assim, fica pouca água na verdade, né? Não é que eu não gosto não. Fica pouca água. Aí geralmente eu coloco até tampar, ó. Aqui. Deu uma tampadinha. Não demais também. Porque eu gosto dele mais cremoso do que caldoso, né? Ele tem ralo. Então eu coloco até de uma tampadinha. E aí depois que eu adiciono a água, aqui eu coloco o requeijão. Porque eu acho que fica mais fácil até de misturar. Vou colocar... Vou colocar... Vamos aqui. Dá uma cheiradinha aqui, né? Ai, ai. Põe tudo, né, irmão? Pode ser. Vou colocar tudo. Esse aqui. Quando é aqueles... Ah! Eu ia falar quando é aqueles... De saquinho, eu coloco metade. Mas isso aqui é muito a gosto. Se quiser pôr tudo também. Daquele de saquinho que é 400 gramas, né? Fica à vontade. Gosto não. Se discute. Fica mais cremoso. Fica mais cremoso ainda. Eu já... Tem conhecido meu que faz isso aqui. Só com... Creme de leite. Eu prefiro com requeijão. Eu acho que fica... Uma vez eu fiz, né, que eu esqueci o... Como é que fala? Eu esqueci o requeijão aqui. Fui pra chácara e esqueci o requeijão. Aí chegou lá e eu fiz sal com creme de leite. Ficou bom, não ficou ruim não, né? Ficou uma sopa com creme de leite. Agora com requeijão não. Fica aquele creme grosso, assim. Bom pra caramba. Agora vamos experimentar o sal aqui. Hum... Hum... Tá bom de sal. Aí com o recurso você adiciona separado. Tá? Vou botar só um pouquinho pra ficar mais do seu gosto. Vou dar uma misturada aqui, mas já tá. Porque na hora que você quer esfriar, que vai ficar creme grosso, o sal vai acentuar. Então você não pode exagerar muito não. E também eu coloquei... A língua de defumado já tem sal. O presunto nem se fala. E ainda coloquei a azeitona. Aí que fica salgado mesmo. Vou colocar aqui a alça. Não. Não. Você não gosta, né? Aí fala que tá bom. Mas não tá não. Colocar aqui. E aí, depois que der pressão isso aqui, é 10 minutos. Deu pressão, espera 10 minutos e tá pronto, tá bom? Quando tiver pronto, eu volto aqui. É isso aí, gente. Passou 10 minutos. E aí eu vim aqui, tirei do fogo, tirei a pressão e vou abrir agora. Com certeza vai sair um vaporzão. Eita, eita. Olha só. Meu Deus. Na câmera não dá pra pegar nada do que tá pessoalmente. Tá muito bonito. Então, olha aqui. Olha aqui. Ah, descreve. Faz até gosto. Uhul. Esse ficou show de bola. Colocar um pouquinho aqui no prato. Gente do céu. Olha esse aqui. Tá muito bom. Agora é só esperar esfriar isso aqui. Comer. Encher o ruxo. Né? Eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Porque esse aqui, eu acho que é a coisa mais... É... Uma das melhores receitas que tem, assim, é esse aqui. É rápida, funcional, barata e gostosa. É... Com 20 minutos de prazo, você faz isso daqui. É... Muito bom. Entendeu? Espero que vocês façam aí na casa de vocês. Tá bom? E aproveitem, tá? Pois é, gente. Já peguei aqui as coisas que eu vou usar pro chocolate quente. Esse chocolate quente eu vou fazer ele... É... E vou fazer um ganache, né? Com a caixinha de creme de leite. É... 100 gramas de creme de leite pra cada 100 gramas de chocolate. Então eu vou usar... E aí depois, quando eu fizer aquele ganache, eu vou misturar no leite. Que eu vou fazer com... Vou fazer no olho aqui, mais ou menos. A quantidade de leite, porque é pra mim e pro André, tá bom? Vocês podem fazer o chocolate, o ganache, derreter o chocolate, no micro-ondas. Mas no meu micro-ondas, toda vez que eu coloco o chocolate lá, ele... Dá errado. Então eu prefiro fazer no banho-maria mesmo, o método tradicional. Aí eu coloquei a água aqui. Vou colocar o chocolate já aqui no canecão, porque... É evitativo, é sujar mais vasilha, né? E já piquei, pra poder adiantar. Coloquei aqui, tá vendo? E vou colocar aqui, ó. Ixi, mas esse cabo aqui não vai dar certo. Deixa eu pôr aqui. Vou fazer uma gambiarra, porque o cabo não pode encostar, só vai queimar. Deixa eu pegar aqui. Acho que eu vou ficar segurando mesmo. Não é indicado isso aqui não, mas... Já tá derretendo já. Gente, ó. Já derreti o chocolate. Ó. E agora eu vou acrescentar, enquanto tá quente, o creme de leite, pra fazer o ganache. Deixa eu pôr uns poucos aqui, mas isso aqui dá. Olha aqui, ó. O ganache é muito simples de fazer. É só derreter o chocolate e misturar bem com o creme de leite. E é que nem eu falei, é... A cada 100 gramas de chocolate, você coloca 100 gramas de creme de leite também. Ou seja, 100 gramas é metade da caixinha. Olha aqui, ó. Olha o tanto que ficou bonito. Aí agora, eu vou pegar... Aí agora eu vou pegar aqui, ó. Colocar essa misturinha no fogo. Deixa eu pegar uma xícara, pra eu medir quanto de leite eu vou colocar. Eu ia colocar no olho, mas só pra vocês terem uma ideia. Essa xícara tem 250 ml. Deixa eu dar uma mexidinha. Vou pôr mais um pouquinho aqui. E agora mexer. É isso aí, gente, ó. Misturei aqui, né. Fiz o ganache, misturei com leite. A quantidade de leite é bem a gosto. Ainda tá bem quente, ó. Mas tá bem cremoso. A quantidade de leite é bem a gosto. Eu acho que pra essa quantidade, 250 ml de leite tá de boa. Só pra essa quantidade de... Que eu passei. Caneca é uma coisa que eu não tenho muito aqui em casa. Aí eu peguei pra mim, pro André, diferente, pra uma da outra. Essa caneca aqui, eu tenho ela desde que eu tinha uns 7 anos de idade. Ganhei da minha sogra, quando eu nem sabia que ela ia ser minha sogra ainda. Aqui, gente. Ó, eu fiz isso aqui pra finalizar a noite, né. Porque depois de um macarrãozinho, tomar um chocolatezinho quente, assistir um filme ali, nós dois, vai ficar ótimo. Aí deu duas canecas bem cheias, ó. Ficou uma quantidade bacana pra mim. Aqui, que maravilha. Agora é só ir pro sofá ali, botar um filminho e saborear esse aqui, essa delícia, né. É isso aí, gente. Vou encerrar o vlog por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Foi uma noite muito bacana, né. Fizemos aquilo que a gente gosta de comer. O chocolate que a gente tava uma maravilha. O macarrão também não ficou atrás. E eu espero que vocês tenham gostado. E fica a dica aí, né. Porque a gente trabalha, que a gente não pode fazer aquilo que a gente quer também durante a semana. Nós assistimos um filme ainda, aproveitamos bem. E eu espero que vocês façam aí na casa de vocês. Fica a dica aí. Não deixa pra fazer amanhã o que você pode fazer hoje, tá bom? Fica com Deus. Tchau. 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 Tchau.